Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada e no vídeo de hoje eu venho falar sobre A Mulher na Janela, que depois de um processo de refilmagem, vários adiamentos finalmente esse filme chega no catálogo da Netflix. Mas fica a pergunta, será que a espera valeu a pena? Então se você quer saber mais sobre este filme, continue assistindo ao vídeo, esse vídeo vai ter alguns spoilers em que eu vou fazer algumas comparações do filme com o livro. Então continue assistindo ao vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. O ponto forte de qualquer história que envolva assassinatos, segredos e investigação é a sensibilidade de como se cria uma atmosfera de suspense e como a trama desenvolve esse mistério e entrega de um jeito que vai impactar e causar surpresa no espectador. Infelizmente A Mulher na Janela não tem estado o suficiente para criar essa rede misteriosa e erra a mão ao não valorizar as reviravoltas da trama, deixando detalhes cruciantes de forma bem aleatória e sem uma base explicativa que levantaria o fator duvidoso para o público. E é por conta disso que o filme acaba se tornando razoável e sem graça justamente por não causar essa euforia no espectador para saber mais sobre a vida da protagonista e o que se passa na casa dos vizinhos. Com direção do Joey Wright, A Mulher na Janela é uma adaptação do livro do autor A.J. Finn que acompanha a personagem Anna Fox, que é uma mulher que sofre de um transtorno de ansiedade que a mantém 100% reclusa, ela não sai de casa para nada. Então ela passa os dias assistindo filmes antigos que é o seu hobby favorito, ela passa o dia bebendo bastante vinho e ela fica conversando na internet mas também ela fica espionando os vizinhos pela janela. E ela é 100% sozinha uma vez que ela é separada do marido e o marido vive em outra cidade com a filha. Quando a família Russell se muda para casa vizinha, a Anna acaba se aproximando do adolescente Ethan e da mãe Jane e rola ali um início de uma amizade que poderia dar certo até que um dia, enquanto ela está comendo, tomando vinho e bisbilhotando, obviamente ela se depara com uma cena horrorosa que faz tudo mudar ao seu redor e expor os seus segredos mais sombrios. Então aqui o filme e até o próprio espectador começam a questionar o que realmente a Anna viu pela janela? O que aconteceu na casa vizinha? Quem é essa família? O Ethan? A Jane? O marido? Será que existe um perigo maior rondando a vizinhança? Rondando a Anna? Será que isso não é um efeito colateral dos remédios que ela toma por conta da fobia que ela tem? O que realmente está acontecendo? A sinopse deixa bem clara que a trama contém segredos, um passado conturbado e que esse novo acontecimento vai trazer tudo à tona. O filme faz até uma boa adaptação, faz jus ao que acontece na obra original em alguns aspectos com relação ao cenário, aos personagens, até mesmo as reviravoltas. Só que qual é o grande problema? O filme não faz boas conexões entre os personagens que seriam um fator muito importante para o desenvolvimento do mistério. Além disso, falta tato para o desenvolvimento dessa investigação, tanto da parte da polícia quanto da parte da protagonista. Falta tato para brincar com aquele jogo de realidade versus alucinação. E tudo isso faz a nossa curiosidade diluir aos poucos. Então, a gente vai assistindo ao filme, só que a nossa curiosidade vai diminuindo e ainda a gente vai se importando cada vez menos com o que acontece dentro e fora da casa da Ana. Então, o filme entrega bons elementos para jogar e brincar, tanto com os personagens quanto com o público que está pronto ali para poder montar esse quebra-cabeça. Só que o filme esquece completamente de explorar e de brincar com essas peças e de fazer boas conexões, boas ligações que nos surpreendam. A Mulher na Janela até entrega pontos interessantes que ajudam a desenrolar esses mistérios que vão surgindo. E o primeiro ponto é o fato da Ana ser agorafóbica, que é um transtorno de ansiedade que faz a pessoa ter medo de estar em lugares abertos, de atravessar, de passar por lugares públicos, causando a sensação de impotência e pânico. Então, logo no começo, a gente vê as sessões que o psicólogo tem com a Ana e os remédios fortes que ele prescreve para ela e que ela acaba misturando com o álcool o tempo todo. E tudo isso leva a crer que algo de bom não vai acontecer. E a primeira grande dúvida que paira aqui é saber qual foi o motivo que desencadeou esse transtorno na protagonista. O outro fato curioso é saber por que a Ana está separada do marido e da filha. O que aconteceu no passado que fez a família se separar? Por que o marido levou a filha embora e não deixou a filha com a mãe? Então, será que foi por causa do transtorno dela que o marido teve que ir embora junto com a menina? Ou existe um fator a mais por trás de tudo isso? Eu acho que a Amy Adams entrega uma boa atuação e ela faz o que pode dentro do que o roteiro propõe. A Ana é bem desleixada com a casa e consigo mesma. Ela está sempre com aquelas roupas de dormir, roupão, camisetão, calça de moletom, meia. Ela nunca está arrumada. Está sempre com o cabelo desgrenhado. E esses elementos indicam um nível preocupante do transtorno de ansiedade que ela sofre e de depressão, causados por esse isolamento e os remédios fortes que ela toma. Além disso, é importante saber que a Ana é psicóloga infantil e ela gosta de conversar com as pessoas na internet, o que a sinopse revela pra gente. Não o filme, a sinopse. No livro, mesmo a Ana tendo esse transtorno, ela não deixa de trabalhar. Ela trabalha, ela atende os seus pacientes virtualmente e ela conversa com pessoas, ela participa de grupos pra poder falar sobre o seu transtorno, o que ela sofre. E aqui o filme não mostra absolutamente nada disso. A Ana apenas cita que é uma psicóloga infantil, mas a gente não vê ela atendendo ninguém, a gente não vê ela na internet conversando com as pessoas. E isso seria uma peça fundamental pra desvendar um mistério que viria a pairar a cabeça da protagonista mais tarde, né? Que no caso é o que rola ali na família que mora na casa à frente. As cenas em que a gente apenas escuta as conversas da Ana com o marido Ed e não vê de fato os personagens no telefone conversando, já levanta algumas suspeitas. Só que o filme, ele não sustenta essa dúvida e não trabalha o suspense em cima disso. E no livro, quando a gente descobre sobre o passado da Ana e a sua família, esse é o primeiro maior plot twist. Então o leitor fica surpreso quando descobre e automaticamente já começa a levantar várias suspeitas com relação à Ana. Então assim, será que ela tá falando a verdade? Será que ela não viu coisa a mais? O que é realidade? O que é imaginação? Infelizmente o filme não trabalha isso, não brinca com esse jogo de realidade e alucinação. Infelizmente o filme joga essa informação na nossa cara de forma aleatória, sem trabalhar o mistério em cima do passado da Ana e isso diminui drasticamente a atmosfera de suspense do filme e faz o espectador também se importar menos com a história. Então além do problema de saúde da Ana, o grande mistério que ronda aqui no filme é o fato da Ana não sair de casa e por conta disso ela fica observando tudo o que acontece na rua e na casa dos vizinhos. E aí a partir daí ela conhece a família Russell e consequentemente conhece o Ethan e a Jane e descobre que o pai, Alistair, é uma pessoa agressiva e bastante controladora com relação à família. Então as cenas em que a Ana conhece o Ethan e a Jane já apontam que existem alguns segredos e algumas omissões por parte desses personagens que já apontam algumas dúvidas e consequentemente já se transforma em uma grande tragédia. Então numa noite a Ana acaba vendo a Jane ser esfaqueada dentro de casa. E todo mistério começa a surgir quando esse assassinato é encoberto, né? Tanto pela parte do Ethan que nega tudo que a Ana viu quando uma outra mulher aparece se passando pela Jane, sendo que ela não é. E aí a Ana começa a ficar duvidando dela mesma. Será que eu realmente conheci a Jane ou não? Será que eu tô falando a verdade? Então ela mesma começa a duvidar de si. O maior erro de A Mulher na Janela é não ter trabalhado melhor os detalhes que rodeiam esse mistério e não ter criado uma conexão maior entre os personagens como por exemplo a Ana e o Ethan uma vez que a Ana percebe que existe alguma coisa de errado com o garoto e ela quer ajudá-lo. Mas o filme não trabalha esses detalhezinhos, essa aproximação que poderia ter se transformado numa relação de psicóloga e paciente ou até mesmo numa relação de mãe e filho. Além disso, o roteiro faz questão de ressaltar o lado agressivo de alguns personagens pra poder diminuir a credibilidade da Ana e colocar toda a culpa no seu transtorno de ansiedade. Um exemplo disso é o temperamento arredio e difícil do Alistair que é interpretado pelo Gary Oldman que a gente vê que ele tá escondendo alguma coisa, ele faz de tudo pra afastar sua família e taxar a Ana de louca. Aqui a gente também conhece o David que é o inquilino da Ana, ele aluga um quarto no porão da casa dela e aqui ele tem algumas ações suspeitas e ele usa da sua agressividade pra poder se esquivar e omitir informações importantes. No livro o David não é agressivo, pelo contrário, ele é um homem prestativo, ele é bem mais reservado, ele respeita o espaço da Ana justamente por saber que ela tem esse transtorno de ansiedade. E eu acredito que isso seria um ótimo complemento ao mistério se o filme tivesse explorado mais esse lado prestativo e misterioso do David e tivesse diminuído o lado agressivo. Tanto a Julianne Moore quanto a atriz Jennifer Jason Leigh não tem tanto espaço aqui na trama e por conta disso as suas interpretações não tem muito a oferecer pra história. Já o investigador e a assistente dele não ajudam em absolutamente nada, uma vez que ele nem sequer dá um voto de confiança pra Ana, nada muito menos se dá o luxo de suspeitar e investigar a família Russell. Isso é um ponto que incomoda tanto no livro quanto no filme, só que aqui a gente tá falando de uma adaptação. E a adaptação tem uma liberdade de poder alterar a história, de modificar algumas coisas e eu acho que o filme perdeu a oportunidade de explorar mais essa investigação, né, por parte da polícia. Mesmo com algumas diferenças do livro, a Mulher na Janela entrega um final razoável, coerente, mas mesmo com um desfecho até que aceitável, a gente fica com aquela sensação depois de terminar de assistir de que poderia ter se surpreendido mais, né, se o filme tivesse se importado em causar um impacto maior, se tivesse se importado em explorar melhor o mistério e fazer boas conexões entre os personagens pra gente entender o que que realmente tá acontecendo. Então é isso, gente, essa foi a minha crítica sobre o filme A Mulher na Janela, que está disponível na Netflix. Me conta aqui nos comentários se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente bater um papo, conversar mais e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!